Vocês trouxeram mágica? Claro! Ah, eu não acredito que coisa boa! Eu adoro, meu! Tudo é possível aqui hoje... Desculpa! Ah, a gente faz assim, né? Nossa senhora! É isso! É a nossa cara, bicho! Como que ele consegue fazer? Mas a gente vai fazer algo bem divertido aqui com todo mundo ao mesmo tempo. Será que é possível fazer com o pessoal que tá aqui e com o pessoal que tá nos assistindo nas redes sociais? Você acredita nisso? Sim, sim! Será que a gente consegue uma folha de papel e algumas canetas? Eu queria propor pra todo mundo que tá aqui. Como que você vomitou essas cartas, cara? Mas foram várias! Cara, eu já vomitei vermute, martírico, rabo de galo, mas isso aí nunca, velho! Baralho! Nossa, baralho não! É porque eu decidi ser mágico e você radializa. É, muda um pouquinho as coisas. É declaração? Não, vamos fazer o seguinte. Quase! Eu queria propor aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente também pelas redes sociais. E pega agora na sua casa uma caneta e uma folha. Pode ser do seu caderno, de qualquer lugar próximo aí. Uma folha em branco, tá bom? Pode ser qualquer um que você achar aí próximo a você, porque essa experiência vai acontecer na minha mão e na mão de todo mundo aqui ao mesmo tempo. E o pessoal aí em casa vai seguir as instruções com a gente. Pode ser? Pode! Primeira etapa muito simples, olha. Dobra a folha ao meio assim, olha. Ao meio. No sentido horizontal. Pode frisar bem assim. Perfeito, muito bem. E agora nós vamos dobrar no outro sentido assim, olha. No sentido vertical. A gente vai transformar aqui essa folha em quatro cartinhas. Ah, sim. Quatro cartinhas, como se fossem quatro cartas aí do baralho que o pessoal tem em casa, tá bom? Martão, você colecionava papel de carta? Colecionava. Até minha mãe achava estranho, mas eu não lembrava. Tô nem aí. Primeira etapa, ó, divide ao meio assim duas metades, tá vendo, olha. E depois nós vamos unir assim as folhas e rasgar no meio mais uma vez. Não precisa ser certinho. O importante é a gente ter as quatro cartinhas nas mãos assim, beleza? Sim. Perfeito. Terminou aí? Peraí. Peraí que nós... Esse aqui tá criando até uma tesoura sem pontas, né, exigente. Pô, tem uma tesoura aí pra cortar? Tem uma tesoura sem pontas. O importante é cortar, gente. O importante é fazer as cartas aí. Perfeito, muito bem. Quatro pedaços. Klaus, como vai funcionar a próxima instrução aí? É bem fácil. Nós vamos colocar primeiro aqui o nome de um de nós aqui, ó. Pode ser o do Bartô aqui, ó. Vamos colocar bem grande Bartô aqui, ó. Escreva um Bartô no sentido horizontal, grandão assim, ó. Posso fazer assim, Bartô? Bartô, bem grande. Isso. É com o TH, isso. Bem grandão, Bartô, bem grandão. Bem grandão, isso. Pode fazer um símbolo, alguma coisa, pra mostrar que é uma carta só assim, ó. Bartô. Bartô, pra vocês entenderem aí. Um joinha, pronto. Muito bem, passa pra baixo. Muito bem. Próxima instrução. Mais um nome. Pode ser o meu aqui, ó. Vamos lá, Klaus, K-L-A-U-S-S. Bem grandão aí, ó, pra ocupar a cartinha inteira, combinado? Pronto. Muito bem. Passa pra baixo. Próximo, Klaus. Agora vamos colocar o nome do Henry aqui, ó. Coloca o nome do Henry. Henry Ford. Perfeito. E por último... H-N-R-E-F-E. E por último nós vamos colocar chupim, por que não, né? Vamos fechar com chupim aqui, pode ser? Chupim. Show. Ou seja, a gente tá criando aqui quatro cartinhas, tá vendo? Quatro cartinhas, o pessoal que tá de casa aí também, só colocar o nome nas cartas. E agora é simples, todo mundo acompanha comigo, coloquem todas as cartas com as palavras viradas pra baixo, assim, ó, na sua mão. A primeira chupim, ó. Tá, só falar pro público, então, olha, colocamos aqui, escrevemos quatro, nos quatro pedaços escrevemos, começamos com Bartô. Aham. Depois de Bartô, a gente escreveu aqui... Klaus. Klaus. Né? Depois a gente escreveu... Henry e Chupim. E depois a gente escreveu... Chupim. Chupim. Maravilha. Tá bom? Bem grande no meio aí. E todas as cartinhas agora, com as palavras viradas pra baixo na mão de todo mundo, eu vou contar até três. E no três, você que tá de casa aí, assistindo pelas redes sociais e todo mundo junto aqui, nós vamos misturar as cartas, tá bom? Então, atenção, três, dois, um, misturem as cartas, mescla as cartas, mistura, mistura, mescla, mistura. Quando vocês quiserem, vocês podem parar e deixar na posição que vocês quiserem. Eu vou misturar aqui, ó. Apareceu. Tá vendo? Tem uns exigentes que ficam até o último segundo. Quer misturar mais um pouquinho? Tá bom, tá bom. Tá bom? Depois se eu voltar pra casa dirigindo, a gente vai pensar. Se eu tivesse misturado mais um pouquinho... Mais duas vezes. Você que manda, Tutu. Pode mandar. Você que manda. Ótimo. Tá ótimo. Tá maravilhado. Muito bem. Ó, mostrem as cartas assim agora, olha. Nós vamos juntos, você e todo mundo junto assim, olha, no sentido horizontal, nós vamos dividi-las ao meio, ó. Que coisa? Uma metade vai ficar na sua mão direita, a outra na mão esquerda. Bem fácil. Uma metade na mão direita, a outra na mão esquerda, assim, olha. Uma metade na mão direita, a outra na mão esquerda. Show? E agora você pode escolher. Cada um toma uma decisão aqui que quiser, olha. Você pode colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Pode escolher. Eu vou jogar a esquerda em cima da direita. O que vocês quiserem. Vamos ficar com um monte de cartas iguais. É isso que vocês estão vendo aqui agora, tá bom? O pessoal da rede social também acompanha com a gente aí. Primeira etapa é muito simples, ó. Pega a primeira cartinha, pega a primeira, não veja qual é. Não veja qual é. Você vai colocar no seu bolso aí um lugar próximo a você, bem guardado. Pega a primeira, tá bom? Coloca próximo a você, bem guardada. Fechou. Fez aí, Bartô? Fez. Me digam o número entre 1 e 5. 4. 4. Ele escolheu 4, todo mundo comigo. A primeira cartinha para baixo. A segunda para baixo. A terceira para baixo. E a quarta para baixo. 4 cartinhas para baixo, ok? Colocou certinho, Nol? Posso colocar aqui? Você passou uma por uma? Sim, ó. E a gente tá aqui. 1, fodeu a mais. 2, 3, 4. Pronto. Colocou pra baixo? Isso. Vou colocar um monte inteiro por cima. Exatamente, é isso aí. Quero ver se é bom mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Agora não sei o que fez. Vamos ver se é bom, velho. Abra as cartas em um leque assim, ó, pra você. Abra as cartas em um leque. E nós vamos pegar qualquer uma do meio. Abra em um leque, pega qualquer uma do meio. Abra em um leque, pega qualquer uma do meio. E essa é a parte que eu mais gosto. Todo mundo vibra comigo. Nós vamos juntos eliminar essa carta. Elimina, joga no centro aí. Perfeito. Ai, virou. Muito bem. Não tem problema, não. Pode jogar no centro aí, ó. Próxima etapa. Pega mais uma do meio. Mais uma do meio. E vamos juntos também eliminar essa carta. Você não seria truco? Perfeito. Ó, agora a próxima etapa. Peguem duas do meio. Peguem duas do meio. Duas cartinhas do meio. E vamos juntos também. Foi já? Eliminar essas duas cartas. Muito bem. Agora fecha o leque. Fecha o leque que tá na sua mão. Fecha o leque. Pega a primeira e coloca embaixo de todas as outras. A primeira e embaixo de todas as outras. Muito bem. Próxima etapa. Pega a primeira e vamos eliminar essa carta também. Muito bem. Pega a primeira e debaixo da outra. A primeira de novo. Não, a primeira elimina. Depois é o primeiro de baixo e a próxima elimina. Muito bem. A primeira agora. Pega a primeira. Debaixo de todas as outras. Primeira e debaixo. Muito bem. Sobraram duas. E agora pega a primeira. A primeira, a primeira e vamos eliminar. Muito bem. Se vocês fizeram tudo que eu fiz agora, você ficou com uma metade na mão. Foi isso? Quem ficou sem nada, fez alguma coisa muito errada. Acontece nas melhores famílias. Ó, vai parecer ser impossível o que vai acontecer agora. Nós misturamos o início. Você escolheu colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Depois ele falou um número. Bartô falou um número de um a cinco. Ele falou quatro. A gente eliminou diversas cartas. Sobrou uma metade na sua mão. Quero que você estale os dedos assim. O sopro mágico. Veja a metade que está na sua mão e a metade que você deixou aí no seu bolso. Vamos ver se elas vão coincidir. Nossa, não é possível. Exatamente a mesma metade. Ah, não. Você está tirando a sua vez. Não, não, não. Não, não. A mesma metade. Olha lá. Não é possível um bagulho. Gente, está aqui o homem com uma comeira. O homem frequenta o terreno da Maria Bezzi, velho. Isso, gente. Puta que parola. E você que está de casa, contem na rede social aí. Olha, deu certo com você. Ai, que ódio. Deu certo aí, produção? Também deu lá na produção. Meu. Ah, não. Gente, isso aí é coisa de espiritismo. Nossa senhora, bicho. Todo mundo saiu? Sim. Todo mundo aí deu certo? Sim, sim, sim. Caramba, meu. Qual é o segredo disso, hein? E vocês fizeram o discurso que vocês fizeram. Mister M vai falar pra gente. Se ele vier aqui, eu falo de ser um cagão. Cara, que legal, meu. Que espetáculo, cara. Que legal, que eu vi o Bartô. Porque emerge muita gente. Vai dar errado, né? Isso é legal, porque isso é uma das experiências que a gente faz no show também. E assim, são mais de... O show tem 1.200, 1.300 pessoas. É muito legal ver a mágica acontecendo na mão das 1.200 pessoas que estão com a gente no teatro, né? Então é uma maneira de todo mundo que está ali assistindo o show participar. E se a gente fizesse isso num estádio pra 30 mil pessoas, seria também acontecer ali na mão das 30 mil pessoas. Então... 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 Vai tá... O que?